O Yondu será então a segunda melhoria do mês de Junho e será apenas uma pequena melhoria de valores com novas habilidades que o vão deixar muito mais importante usar no ataque. Como costuma, vamos começar aqui pela parte do prestígio e ir rapidamente ver. Por exemplo, ele neste momento tinha cerca de 12 mil de prestígio como 6 estrelas, vai receber um aumento para 13 mil. Tendo em conta, isto já vai ser mais perto e melhor do top 100, por exemplo. Enquanto que o 5 estrelas também vai subir bastante, nem quanto a que ele tinha, que nem chegava a 10 mil e agora vai ser 10 mil e 500. Mais um benefício caso queiram no subir. Em relação à parte das habilidades, é que vamos ter que comparar bastante, porque eu já tinha mesmo muitos detalhes, agora é mesmo algo mais prático de usar e com maiores durações. Por exemplo, aqui a sua Yaka Hero ou a Fecha Yaka, temos aqui por exemplo a descrever quais ataques é que ele usa isto. Isto não é algo novo, é apenas listar nas habilidades. Usa no seu primeiro ataque e terceiro ataques leves e também durante o ataque pesado e ataques especiais. Em relação a ignorar a armadura e proficiência de bloqueio do oponente, tem exatamente igual. 445,45. Em relação ao sangramento, isto sim muda, o dano fica igual. A duração também, mas é 40% de chance, enquanto aqui era 25% de chance. Ou seja, já é um benefício. Contra um oponente que é imune a sangramento, como costumam, põe a quebra de armadura, mas desta vez é mais forte e mais longa. Aqui por exemplo, reduz em 370, enquanto aqui era apenas 233 e por 7 segundos que passa a 9. Isto sim já é bastante bom. Em relação à parte do bloqueio e ignorar a parte de conseguir críticos, continua a acontecer na mesma. Com todos os ataques também é algo semelhante, que é 25% de chance de roubar as armaduras do oponente, mas a ideia aqui antes era não ficar com elas, era apenas tirá-las. Mas o que acontece agora é também 50% de chance de roubar proezas. E efeito, não apenas bónus, não é apenas passivo, todos os tipos de proeza ele vai conseguir roubar nos seus ataques básicos. Isso é bastante importante, tendo em conta a ideia de dar mesmo counter a muitos mutantes poderosos que temos neste momento no torneio. E algo que foi também mencionado é ele ganhar armadura também de 1400 sempre que qualquer um desses efeitos é roubado. Ou seja, tirar partido de roubar e não ser apenas mesmo remover por remover. Depois tem esta parte aqui no sempre ativo, que antes estava na parte dos ataques, que é exatamente igual. O oponente ganha menos poder quando está a levar com golpes, com base nas debilitações que estão nele, até ao máximo de 50. Os ataques pesados também é igual, 50% de precisão de habilidade ofensiva durante o ataque. O prêmio especial acaba por ser igual no sentido também dessa precisão de habilidade ofensiva, mas o melhor é a parte do bloqueio de cura. Passa de 10 segundos, como era antes, para 12 segundos. E se o oponente estiver a regenerar, passa de 20 para 25. Pequenas durações que ajudam até ele a ter mais utilidade. O segundo especial vai ser mesmo a fonte de dano dele, como era antes, mas muito mais poderoso. Em relação à parte de penetração do bloqueio, exatamente igual, os 445. Mas por cada ataque especial usado no oponente, antes aumentava o ataque em 348. Apenas durante este especial, até ao máximo de 15 vezes conseguia tirar este benefício. O que é que acontece agora, é que nós ganhamos uma fúria passiva de 14 segundos, ou seja, todo este benefício não é apenas durante o especial. Algo até semelhante à melhoria do Karnak, que era também ter grandes benefícios com o segundo especial, mas apenas durante o especial e passar a ser uma fúria passiva. Aqui é praticamente essa mesma ideia, que aumenta muito mais o ataque, ignorem só aqui a percentagem, que é praticamente mesmo o dobro da quantidade de ataque que ele ganha. Em vez de ser o limite de 15 especiais que estão a dar este benefício, passa a ser 12. Mas tendo em conta que é o dobro do ataque, não é que vai fazer grande diferença, mas o facto de ser uma fúria passiva vai aumentar muito mais o seu potencial de dano. Até agora não vimos nada que pudesse afetar muito assim o dano, além da quebra de armadura, mas isto vai ser muito importante. O terceiro especial é também mais uma questão de duração e de trazer, por exemplo, as habilidades a um termo mais moderno, não tanto mudá-las. A precisão que ele ganha deste especial é a mesma quantidade, 700, mas passa a ser o dobro da duração, de 10 para 20 segundos. E depois temos esta habilidade que ele tinha antes, que é danificar o oponente para não conseguir ativar habilidades no próximo ataque especial. Apenas esteixo, não tinha nenhum ícone nem nada disso, para saber que isso realmente acontecia. O que agora faz é a mesma coisa, mas com o efeito da concussão passiva que não acumula. Mas faz essa mesma ideia de o próximo ataque especial, tem menos de 100% de precisão de habilidade até depois o especial terminar. Novamente, apenas uma atualização da forma de dizer e de acontecer exatamente o mesmo. Estranhamente, o documento acabou por não ter habilidade característica, mas acabamos disso-nos que era exatamente a mesma. Que é a parte mais chata quando se enfrenta ele na defesa, que é por cada habilitação que tem a nós, quando nós usamos um especial, vamos levar com uma fraqueza enorme de 40% por 5 segundos. Isso tendo em conta que foi mesmo dito pelo acabamos que vai ficar igual. Também não vejo que seria algo a ser tocado nem para baixo nem para cima. No máximo, se calhar seria ir para baixo por ser tão forte. Mas é algo mais chato, é por exemplo, na defesa não tanto quando está a usar ele como atacante. Portanto, vejo mesmo a não ser tocado de todos. Só que tendo em conta as novas habilidades dele e tudo isso, pode ser que seja algo mais a ter em conta quando está a enfrentar ele. Em relação a sinergias, basicamente também não houve aqui nada. Nem adição de novos campeões. Mas é tudo exatamente igual ao que estava. Amigos com o Senhor das Estrelas, inimigos com o Ronan, não é fácil com o Fera e o Noturno. E aí vais com o Senhor das Estrelas. É mais um campeão atualizado que não tem sinergias novas. Mas ficamos então por aqui neste vídeo a ver as habilidades do Yondu. Foi apenas mesmo uma melhoria de valores. Mas pelo que viram então ao longo do vídeo, Lá está para perceber que o potencial dele será muito melhor com os counters para proezas e com as fúrias passivas no segundo especial semelhante lá está ao Karnak. Acho que nesse sentido será até mais prático que ele, tendo em conta que a ideia lá é mesmo estar a pausar constantemente as fúrias para as acumular. Enquanto aqui são fúrias extremamente poderosas e que se consegue ter por bastante tempo. Não vou logo mais por aqui. Espero que tenham gostado. Deixem a vossa opinião nos comentários sobre isto. E caso queiram seguir assim, algo com umas melhorias de campeões, mas apenas com uma sinergia. Isso aqui com o vídeo onde estamos aqui a abordar a diferença que o Mistério tem com apenas uma sinergia para enorme dano. Mas fica então por aqui. Eu sou o Mr. King e até a próxima. Fui!